Apareceu as duas contas que você fez Apareceu de boa Olha aí O Aegon Já ficou nível 10 Olha aí Alguém pegou nível 10 O Aegon ficou nível 10 Só amor Estou voltando para o Alegre Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tô safe, meu irmão. Caralho, que gameplay da porra, velho. Esse SMzinho joga demais, meu irmão. Esse SMzinho parece que nasceu pra jogar videogame, velho. E olha... E olha que as minhas tinhas me proibiam de jogar por muito tempo. E eu jogo desse jeito. Tchau, tchau.